Então é ele que sai O que que sai, João? Não fala de peso essa de vermelho, hein? Bastante Olha o bullying Não se esqueça que você é 13 anos mais novo que eu Quantos anos tem? 12 anos Mas você tá fazendo caminhada já, né? Tá Tá, no final de semana ele não pôde ir Porque depois ele acabou Ele deu 10 reais pro cara andar 5 quilômetros Falou 10 reais pro cara andar 5 quilômetros pra ele É o que eu falei Aquilo foi, né? Eu pisei hoje, eu pisei hoje Pô, 400 gramas, aumentou, velho Aumentou? Doido? Tá, doido? Mas só que eu fui na pizzaria dois dias, né, velho? E não bebi muito Vai comer Quem ganhou a primeira, Vandeco Foi o Pedro e o Fernando Penese Deu Garepe Penese e Sirurgo de Jaume Tem que falar tudo, senão o Batrajo dá bronca Começa o jogo Segunda partida, hein? Isso, de short preto Boa, Madu Você vai dormir aí? Madu Quer contratar o churrasqueiro? Fala hoje que amanhã não vem Se não for A bocha não para A bocha não para A bocha não para Fazer duas de mil Você, o Juritinho e o Bagari Ah, vai Ronaldo Abiscou Não segurou, não segurou o ponto Vamos lá, Ronaldo Coxa, eu quero saber se está jogando aí Bocaina ou Lençóis Paulista É Lençóis Vai sair, senão? É Lençóis Verdade mesmo, né? Eu tenho vivido o negócio Hoje, o nosso programa É Bocaina, Lençóis Porque o Félix e o... Melhor É de Bocaina É de Bocaina Tudo bem, Madu Estamos juntos Não cabe na tela O homem, rapaz Vem com o tablet Não, porque está aberto Ah, lá o bitelo no tiro Parece que faz uma aposta Aqui sem querer Correu, bateu Parada de bola Vai colocar no carril A bola é mais finita Senão tem que quebrar Vai Paulo Careca Saiu com o balinho E segurou dois Ah, tá bom então, Madu Senão tu vai ter que ter uns Pôr os par dele Pra tirar as que ia Se eu tiver assistindo Dá pra tirar Olha o vídeo Viu? Voltado, hein? Ficava duas nossas, né? Olha, obrigado Matheus foi no mérito Fimose A gente se revelou 1x0 o jogo Porque seria a prêmio Grande Pérez Ah, Marília Você levou o celular embora Pra ficar assistindo Entendi Ao dentro Bateu a porta Tá querendo sair um jogo de mil Aqui depois Cisinho e Juniti Desafiou o Choquito e o Bagarini Eles estão pensando aí Eu acho que vai afinar Ou o Bagarini Eu sou quem desafiou Agora eu não quero Não sei o que aconteceu Olha o Marília Boca aberta hoje Não, sobrado Eu só faço Não, não é o Matheus Transponimento Vê se tá bom de sal Prestar atenção aqui O jogador é foda, né? Diz aí ele lá, filho Olha lá onde deixou a bola Paulo Caraca bem no tiro Segurou o ponto Ei, Paulo Só porque eu achei que o jogo ia ser meio rápido hoje Tenho certeza que vai ter negra Se o Matheus sabe que ele vai ter negra Ele não fala Vai lá, coxa Você nem sabe também, né? Você tá assistindo o jogo Eu também Bola cristal Tem que olhar aqui Tá vendo aqui, ó O caso é o branco O vermelho Eu apresentei que o branco também O que é de valor Uma zero, dois a um Já dá Tá bom Só que o outro tá atacando mais Aí, ó Aposta Pega aí 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 Ele ia andar um pouco Mas pegou o bagulho Vamos olhar aqui Tem uma tabelinha Tem uma tabelinha Tem uma Lugou pra duas, né? Só Olha a tabelinha aqui Olha Olha Só Mas tem uma tabelinha Aí Aí você é linda, mano? Se ele ganhar Qualquer placar Eu ganho Se ele empatar Eu falo Então ele tem que ganhar Um a zero Eu já ganho Ué Ué Eu não olhei Olha Melão Aqui não é programa Da Eber O Ratinho Manda um abraço Não Você tá ciente disso Só que eu posso Encerrar, né? Eu vou Onde é que 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 Cizinho Ô Cizinho Melhor falou Pra você pagar ele Passa o número do PIC Eu passo o meu Então eu passo pra ele A bola vai bater, hein? O time de branco Só tem louco Ô Marcos, vamos lá Vamos lá, por favor Você já soltou a bomba aí, Cixinho? Do dia? Não Amanhã o Matheus fala A bomba não foi solta Então tem uma bomba, gente A gente não tem autorização De falar hoje Atleta aí Por quê? Atleta de bocha aí Atleta reconhecida Ó, tio, pega a fila Que o melão tá em primeiro Viu, Marrom? Fala pro tio isso daí Cizinho sorteia a bola no grupo Que nem eu faço pra dar o jogo Sorteia a bolinha com os nomes Que sai eu pago Boa bola, hein? Boa bola do céu sério Boa bola do céu sério Aqui tá o balinho Aqui tá a prancha aqui Se pegar o balinho Pode fazer até oito Pode pegar lá Uma bola por cima da mão Devagar aí Tem duas brancas Pra pegar esse balinho E aí? Vai jogar? Como que é? Um, dois, três, quatro Um, dois Vou pegar o balinho cheio Lombou Só relou Ficou com Ficou com dois Ficou com dois Alianta mais Mais um palmo E a feitou Essa bola tá aberta Aqui Se ela parar na perada Ficou com dois No canto é feito No canto é feito Ah, eu tava falando Que fazer oito Então, aí você tá falando Dá um giro aqui E lá no canto é feito Essa bola não te atrapalha Não, qualquer coisa Eu jogo por cima Não, tem que passar Esse bom aqui, ó Isso Aqui é difícil, hein É difícil Você aqui, ó Não, não Não, não Joga direto Vai dar a mão É Só tem um jogo fazer E tem sete palpites Fica difícil A força dele A força dele Mesmo que a bola Morte Não empurra Olha, a branca Precisa andar Isso aqui, só Vamos ver Vamos filmar aqui Que ele vai jogar forte Não dá tempo de Aí, ó Oito pontos Oito pontos Nove a zero O jogo Olha a pizzaria Oito a um 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 Se tiver Quem vai jogar Quem vai jogar Eu tiraram para o ímpar Dois a um Ele vai botar Quatro números Quatro números Dois a um Porque é tudo Tudo igual Tudo ruim Igual Se o Raspa tiver Se eu fosse ele Eu tenho certeza Melhor de trabalhar Eu, né Apesar que Oi É, o problema Com certeza O que você acha Eu também acho Pontei baixo Você já perdeu Não, você pontei baixo Só que você não pode trocar Porque você não tem reserva João Sérgio Ponto Nem todo mundo jogou Ninguém pode trocar Não, não é isso Ah, então Só reserva Não tem Nem eles também Vocês verem quatro Ou em cinco Não, pode Não pode Se tivesse cinco Só reserva Ah, então não pode Quando só vem quatro Quem entrar jogando Tem que terminar É isso Não tem reserva E nem na partida Não pode trocar Porque não tem reserva Ah, vai Ronaldo Nessa bugada Vai Quem joga O Manafort Quem joga O Manafort Jep Onde é o Ronaldo Bateu Explodiu tudo com o azul Eu acho que não vai ter Esquece a vadiniga Que não vai ter mais não Brancou todas as bolas Brancas Azul E eu tô torcendo Pra não ter negra E Beto E Beto E tu torceu Pra não ter negra É gostadão Você já tá Brancificado Não, ele perdeu Doi Aí outra coisa É o do Ó, Tico Ó, e outra coisa O árbitro não pode Dar partido Será? 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 O árbitro avisou Até que o cara Ia jogar três Molas Pera que vai a ponto Mais a bola O árbitro foi no banheiro Não, ele parou Onde ela vai Você acha? Bora no mar Boa Ai, fala em sério Pegou bem a oito Vai bater Outro na frente Já tá aqui pra bater Outro na frente, rapaz Só tem louco Não falo O que que o outro vai mostrar lá também? Só tem esse jogo fazer Ah Pelo amor de Deus Outro vai bater Outro vai pra frente Bela bola Você falou pra mim, Bagarino? É, só pra pôr É só você sair de perto de mim Pronto Simples Se você fizer a coisa certa Não é muito É raro, né? Show o saco Nós estamos juntos Show o saco de outro, Bagarino Ah, tá sobrou Nove a oito o jogo, hein? Bela bola do Paulo Careca, hein? Ah, Matheus É briga na live É briga em... É briga pra do lado O Botia Para ver o Sporting Que faz amigos Nossa, arrebenta A moça nem tem a cama Não, ele tá lá embaixo Nossa, arrebenta O Cris Tá nove a oito Para a pizzaria Prêmio Contra a Trogaria Penese Entendeu? O que que você tá jogando hoje? O Lourdes de Almeida Não, não Não, apostei no Independente No... América de Cali Tá atrapalhando o coxinho Onde que você tá dando nervos O Lourdes de Almeida O Lourdes de Almeida Aqui é... É cabeça boa O Lourdes de Almeida O Lourdes de Almeida Tem que bater Não, não tem nada No futebol Os nervos estão A flor da pele O que você acha? Porque o Guarani Tem que ganhar o jogo De qualquer maneira Você acha que ele vai ganhar? Quem ganhou a primeira Foi o Pedro E o Fernando Contra o Beto e o Gaúcho Dezoito a nove Ela vai andar, hein? Olha, eles tão pagando Ela vai fazer Boa, Caricão Aqui, ó Presta atenção Pra você aprender Aqui, ó Tá mais 25 A CRB Se eu apostar aqui, ó Por exemplo Se eu apostar aqui, ó 100 reais Vai ganhar 107 reais Mais 25 Mais 25 Ganhou Eu ganho Se empatar Eu ganho a metade No mesmo esquema Vamos, Jair Vamos, Jair Vamos pra casa Vou fazer só Olha o Dandão, rapaz Será que o Dandão Não tem espelho? Casa Pérez tá caminhando Agora, rapaz Pérez caminhou Pérez caminhou Perdeu um quilo e meio Aí ele fez copô Perdeu mais três quilo e meio Se pegou na bola Epa Epa Não deu É branco Acabei de falar Tá branco Ai, a bola azul Andou bastante Também Perdeu 30 real Também de filho A trena aqui, meu É, mano Três quilo e meio Cadê ele no banheiro Isso que amagrece E põe em guarda Tudo de novo Então, mas a minha opinião A trena Você não tem que deixar Quando tem jogo oficial No jogo oficial É, no bate fundo Não precisa de treino O fundo se mede Não paga nada Não paga barato Não dá só na bola Mede O bate fundo Daí com falta Ah, trena só jogo oficial Escuta aí Trena só jogo Tá na larga, ó Trena só jogo oficial Passa isso No médio dos pau Ó, seu bocalar O bagarini Tá metendo o pau no coxinho Aqui, meu Tá de ver É, ontem Tava um amor Ganhou o turpo É, ganhou Continuo o amor Calma, meu É, minha vez Fala A pena ser um cara correto Ganhou Ganhou na tranca Ganhou no paro ímpar Ganhou na demanda Ganhou Ganhou em caxeta Ganhou em tudo No turpo Ficou campeão Você poderia falar o que eu queria Hoje já é outro dia Não ganhou nada Perdeu uma caxeta Tá bravo É um bate fundo Não ganhou Bravo tá assim Você vai trabalhar pra caralho Teinaram na vida Aí Fica esmungando o lado É já 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 que eu mando É já já que eu mando Pra caralho Tá desfazendo dos outros aí Pra isso Você pode mandar Pra você ver se é bom Paulo no ponto Parece ser bom, hein Vai passar Vai passar Já fez Se ela troma Não vai Tá Nove a oito Pra Seria prêmio Primo É, Zé Não sai Fazer o que Contra Drogaria penese Cirúrgios é o médico Tem que jogar amanhã Sai do Teco Que me deu Rafa com o que Não sei O Matheus que sabe É o jogo de amanhã Lógico, Teco Aprendiz É um bom professor Lá Vai, Ronaldão Não tire, hein É, nove a oito Não, pizzaria Tem mais devagar De arrancar Eu achei esse outro De uma branca Tirar azul Passou no buraco Pulou por cima Matheus, quem joga amanhã? Ela subiu Ela subiu e pulou Cê é empilho Gato, perde os oito a nove Paulo no ponto Já fez Ele pode jogar por lá Aê, ó Coisa linda Perigoso, hein Já um pouquinho forçado Atrás dessa Amanhã o mesmo time Amanhã a E.V. Empoli Rossi Contra a Dugaria Penese Que tá jogando agora Aqui Vai, vai bater Vai, joga de novo Que é grupo de quatro Valeu, Matheus Valeu, Madu Madu, Madu É, Tico Coisa é feia, Tico O nó O nó vai bater mesmo Vai dar um bimbinho Bem leve Explodiu Quase matou o Beto Uma azul Ó Eu vou mostrar aqui Ó Como que você tava Quando ele jogou a bola, Beto? Tava aqui, ó Não Fala a verdade Você já sabia que a bola ia vir Ele já sabia que a bola ia vir Pegou um palmo aqui, ó Ele já imaginava que a bola ia vir Esse Ronaldo, esse espiombinho aí Rampou no balinho Rampou no balinho É, ela subiu no balinho Ô, mas não é errado o ponto aí Peraí, peraí, peraí 9 a 9 9 a 9 Injeção Tem que apertar certo Injeção Zerrou tudo, ó 9 a 9 o jogo Hã? Aonde? Ah, lá não sai nada Só sai no bote Futebol aqui não sai em creme Eu nunca vi O que eu jogo no futebol A briga cada 15 minutos Aqui não É na bote É o contrário Um pouco curta a bola do João Céu Mas tá no caminho Ronaldão vai no tiro Tá bem que não tem ninguém lá atrás Ah, Biribim Aqui no Corinthians não Aqui é Parmeiro Matheus é Corinthians Ah, vai Ronaldo Vamos ver se segurou Não, a bola foi lá no canto Só sobe no cantinho assim É, Maduro Mas esse final de semana foi engraçado Olha, eu já tava 9 a 9, Jair Vai me perguntar pra quem Um primo Olha Olha onde já tomou O mantinho de mim aqui Olha onde pegou o bote aqui Aqui, ó Olha, lá vim Olha, olha essa aqui Um palmo já Só lembrando que essas tábuas foram feitas Pra receber a pancada da bola Hum Receber a pancada da bola Bora, Fé Caramba, desceu o balinho Segurou o ponto Que show da Xuxa é esse? Bebe, Raul Você ganhou a sua partida? Você ganhou a sua partida? Tô cansado Mano Eu queria ganhar na caixinha Tomaram oito Não, nós tomamos seis Seis? Vocês não fizeram nem um seis Tentamos, mas não deu certo Aí perdeu oito Deogaria Penese, Marcelo Dezoito a nove Terex veio Quase no corpo da tela Ó É a trilha lá por fora É a trilha lá por fora É, Madô As coisas que falam aqui É demais Abraço, Madô Você acertou com o Douglas Jogar? Madô, tem que dar um prêmio pra você Trazer o bico pro torneio Tem que dar um prêmio pra você Será que tem um palitinho? Março Por gentileza Quero um palitinho Oi Mendoim Tudo bem? Tudo bem? Obrigado Pega uma água pra mim aí O que você quer? Uma água Uma água pro Beto Aliás Aliás Uma água pro Pérez O Paulo vai jogar Vai dar um giro ali Não fez Pérez Obrigado, meu bem Você foi campeão, você não vai pagar nem uma água Nossa, pegaram isso Viu O Gaúcho foi Fernando, já mandei Mas não sai do lado, rapaz Ombaga Ombaga Ele quer que não tenha treina Ombaga Um bate fundo Ombaga Só em jogos pequenos O Gaúcho foi visto Pogou pizza pra todo mundo A tábua foi feita para segurar a bola É um filósofo Vai colar o cara pra pegar o meu? Não Se sair um gol Se sair um gol Tem que encerrar a posta Se sair um gol Tem que encerrar a posta Você já tá perdendo quanto essa merda aí? Ganhando? Você tá ganhando hoje E amanhã, ontem Ou depois de amanhã Tem passado, semana passado Você perdeu? Você tem que estudar a posta Pra ganhar Não é só apostar Não é surpreendente apostar Vamos ver o que o Ah, vai dar um girinho lá do outro lado Ficou bem Fechou dois Vamos ver o que o Vamos ver o que eles vão fazer lá, tem dois pontos no chão azul Tá segurando o vento Vai girar Deve ter um, azul deve ter um pouquinho, claro, sei lá eu Tá um, nove, um jogo Vai, agora dois 11 a nove é o jogo para a drogaria, beleza Cirúrgica, já um mesmo Lógico ganhou, fica com a carta escondida na cadeira Fica com a carta escondida na cadeira Vamos sortar o vídeo no grupo Vou sortar o vídeo Vou colocar o vídeo dele no grupo jogando cacheta Do gaúcho jogando cacheta, pessoal Vamos pôr no grupo Pegamos no Fraga ontem O homem jogou dez cachetas e ganhou onze Peguei no Fraga Vamos soltar o vídeo amanhã Hoje não Não, porque ele tá aqui é perigoso acontecer alguma coisa, né? Não sou tonto Já vem Ronaldo Cabeça aí, Beto Ah, vai, não tem Não tá parando bola Ficou azul Não, Gustavo Que caralho Que coisa, não Vai, Pérex no ponto Vai, não cabe no celular o homem, olha Seu fobota, mano Coloca o careca no tiro Passou O balinho Ele picou na branca e segurou o azul Ah, é Vai virar uma tabuinha Vai virar uma tabuinha O balinho O balinho Saiu Ô, Glória Obrigado, senhor Bola com o bagarinho Saiu, Beto Vamos fofocar A treina Só em jogos oficiais É o que é que põe Quer dizer, bate fundo Não pode pôr treina Nossa, que efeito Pegou Segurou E a tábua Aqui onde a bola bateu Foi feita pra segurar a bola Até amanhã Você falou, pede a bola Tá bom Tá bom Hoje não tem jogo de baralho Já saiu confusão pra todo lado aqui hoje Futebol Que é pra sair Não tem nenhum palavrão lá Amanhã o bagarinho Ele vem a live E escuta o que eu falei O que vai fazer Não pega na azul Não faz Não ia voltar Deu um piumbinho Vai, vai, vai Perfeito Segurou dois ainda Agora dá um girinho Vai na mão Você sabe Se for dar cabo ali Se for dar cabo ali, ó Você sabe Se for dar cabo ali, ó Se for dar cabo ali, ó Você sabe Se for dar cabo ali, ó Você sabe Vino O cara já chegou ali O meu pincel Não mais Olha o Zila Agora é o Vino Caminhão O lado vai na mão Carretão Coloquei uma rosquinha Fechou seis E uma azul ainda Vai igual você na outra lá Rola bate aqui, ó O Zila vai gerar um tirinho No carreiro Vai jogar no colinho Tem que ir no colinho Olha o balinho Tem balinho lá pra mão Vai jogar aqui, ó Joga aqui Vai bater, né? Jão Célio Falou que vai debulhar tudo Vai levar a mão pra frente Aí é mais difícil Não, não jogou a mão pra frente, não Jogou o canto Fez um Doze a nove o jogo E logo tem que ter sorte De jogar bem É, o Bico Você perdeu pro cara Que joga bem Tá vendo? Foi pra qualquer um Agora o João Célio Carregou o marrom nas costas, né? Feitado o João Célio Tem no jaca Madu Madu, Madu E eu botei, Madu Doze a nove Para a Belgaria Penese Não sei se eu falo O outro patrocinador Não, vou pensar um pouco A primeira quem ganhou Foi Pedro Fernando Penese Dezoito a nove Do Beto de Gaúcho Nós demos uma atrapalhante Agora é Ronaldo no tiro Includiu o balinho e voltou É, Sobrão Nobre a zero Tava o jogo Ficaram nos nobre Até agora Marcelo jogou Chega, não chega Chegou Só teve uma ainda Se o bombeiro ganha Não ia me valer Aí, não cabe na tela O hipopótamo Largão é na bola Pulou o balinho Apertou os homens Eu acho que vai ter liga Eu acho que vai ter liga Eu acho que vai ter liga ainda É É Elze Fica fã Do O José do Do marrozinho Da real Paulo Careca Põe no ponto Tá ligeiro, hein Pode trombar na branca Lá Já trombou É, eles não estão de sorte No jogo Pérez vai no tiro Pérez vai no tiro Primeiro tiro dele, hein É, mas eu não sabia que o Pedro tá no time O Pedro atira bem Parada de bola Seis no chão Eu falei, Melão Eu vim com o Beto e o Gaúcho Falei a mesma coisa Aí começou o jogo aqui Eu falei o contrário Acho que vai ser dois a zero Acaba rápido O contrário Os caras Os caras só jogam assim Depois não vai ser rápido Eu falei pra você O Pedro jogou bem O que? O Careca vai no balinho Pegou Fenômeno no bote E o homem não assinou pra ninguém ainda, hein Não, mas tudo bem Aí foi na época dele, né Que chão da Xuxa é esse? Chupa aqui Essa eu vou falar pelo Paulo Onde ele meteu o balinho lá? Vai lá Cadê ele? Sumiu da live Olha ele aí Olha ele aí Essa eu falei pelo Paulo Viu, Gui? Nossa Pés no Trivelo 3x9 é o jogo Show de bote do João Senna e do Paulo Careca, hein? 9x0 buscaram a partida 3x9 Vai o Gaúcho Joga o balinho no meio A fome tá morta Como é que ficou vice-campeão Queimou o lençóis? Sem comer dia e meia, hein? Queimou o balinho E aí É o pé se ficou bem? Tá acabado A monta é o bote A monta é o bote A monta é a bote A monta é o bote E vai acabar É, perdeu os dois balinhos Vamos ver a bola Está vindo bem Beba a bola, hein Paulo, cuidado, hein É, que sonho Karma que tem sinuca para ele brigar ainda E quem sabe ele vai jogar bola lá e arruma uma confusão Cedo ainda Isso aqui tem chance de arrumar confusão de todos lados Lá vai Perereca Parada de bola, hein Paulo Careca vai na bola, hein Pegou meia bola, segurou o ponto Dois azul E eu abri o ponto aí Obrigado Valeu, valeu, valeu Agora tá bom Sumiu duas, mas sumiu a um também Mas não é tão bom que tem que ter sumido até agora, viu Faz assim, ó Tá lá, olha A linha do ponto Ah, até sexta-feira o Fiquito Aló Sete confusões já hoje Fora que a gente não vai ver que vai ser para outro lugar A gente não vai ver que vai ser para outro lugar Tem que levar para passar um pouco A gente não vai ver que vai ser para outro lugar Ah, vai Ronaldo Parada de bola do Pitello Paulo Careca vai na bola Pegar, não perde-se isso Parada de bola do Paulo Careca Que show da Xuxa é esse? Aula de bote Aqui a prancha é tudo azul Tem que pegar, parar para dois Abre o escapão Tirou tinta da branca Três a dez ao jogo Para a drogaria Penese Cirúrgica Jalmede contra a pizzaria Prêmio Certo, ô Batroz Certo, ô Batroz É, mas o Itaco Com a mão Mostra a mão esquerda aí, Paulo Não, não, olha lá o L O dedo está errado né, tem que ser esse Vai levar lá, mostra o dedo estranado A bola passou um pouco lá Um metro eu acho né Beto É, agora nós saímos de nove Agora vai começar a correr É, estava nove a zero Agora que fez ponto Já cortou Se o Périco quiser arriscar um ponto lá Se não parar a bola tem que cortar toda hora né É, tem que pegar toda hora Também se não cortar Se não cortar ficar ruim Vamos Ronaldo A camisa que você fez para o Périco Ouviu Beto A camisa que você fez para o Beto e para o Ronaldo Você pegou uma lona de caminhão Uma lona de circo Ronaldo no tiro Parada de bola Aê Marinho de novo É, deu um gritinho ainda Vamos pegar o ponto Tem que aproveite É, pode se enfiar Sim Você vai embora e pode Não? É É, vai embora Não sei Bola de novo, né? Curta Será? Hã? Nossa Frio Corre mais, né? É, tá esfriando o vento agora Fala Opa Eu achei que não, falei que ia ficar muito curta Entendeu, Beto? Achei que não fazia, mas bola de medida, pelo jeito Não, Botróis É que eu falei só do Garefeneza Você falou que tem que falar cirurgia Que eu já um médio, então, bem Você tá brincando, você 13 a 10 é o jogo, hein? Crepúsculo de jogo Ah, tá, foi isso Só que eu falei Ó, Ronaldo, não cabe na tela A gente teve que filmar com tablet Ai, você sai do campo que é atrás de mim Pra onde que eu vou correr? Deixa eu olhar aqui E o ponto foi azul, hein? Lá vai Ronaldo Segurou o ponto É, o Jão Careca vai a ponta agora Vantagem de bola E aí, o Jão Careca vai a ponta agora E aí, o Jão Careca vai a ponta agora É o dia Ó, aula de bota do Jão Careca É, marrom, ele tá pititico O apelido dele é miudinho E aí, os caras jogaram bem Eu atirava, eu atirava Perereca vai no tiro, hein? 70 pessoas na live, hein? Segunda-feira Não tem mais nada de fazer isso, pessoal É A novela deve Ser ruim Saiu com balinho Mas ficou branco ainda Nossa, que coisa Vai Ô, Mourão Belo bigode, Mourão Meu ídolo Falou, senhor Zé Mursa É ozinho, né? Meu amigo Vizinho de São Paulo Boa noite, Juninho Foça, Juninho Primeira partida O Beto Gaúcho perdeu para o Pedro e o Fernando Penez 18 a 9 Perdeu não, tô uma surra O Gaúcho e o Beto tá do lado Eu ia falar baixinho, Juninho Mas eles escutaram Eu tomei bronca Ninguém perguntou Olha lá Paulo Careca, eu não sei onde ele vai jogar Jogou o fianco da bola Se não sai a bronca, eu ganhava, hein? Que tiro bonito, hein? A segunda tá 3 a 10 Para o Paulo Careca e o João Sérgio Boa noite, Mourão Manda um abraço pro Mauro Belo bigode Choquito aqui não é show Programa da Hebe Choquito mandou um beijo Pra você, Mourão Um beijo, eu mando Mandou um beijo pro seu Choquito, Mourão Um beijo no bigode ainda Eu falei que nós íamos sair do 10 lá 13 a 11 o jogo Para a equipe branca Próximo jogo eu vou vir Porque não tem nada Fala aí Vou comer o lanche Boa bola, Pericão Tá bom? Tá bom? Não chega na borracha, não Mourão, o Choquito arrumou uma confusão Lençóis ontem 3 confusões Vem aqui pro Pro Sol Nascente Ele vai ficar aqui a semana inteira Ele joga sexta-feira Contra o meu time aqui no Sol Nascente Jogou o tranco aqui Arrumou uma confusão Essa semana ele vai arrumar umas 10 confusões O mínimo A bola do Perereca andou um pouco O cérebro veio a ponto Parece boa Forte não é Vamos ver se ela chega O Ronaldo está na minha frente Obrigado Não sei de quem que é Eu acho que é azul Tá contando mentira, rapaz É branco É branco Grande O futebol acabou, gente Não teve um palavrão Já teve confusão aqui Do narrador Tranca Na bota pode ser alguma coisa ainda Eu acho que é azul Azul mesmo Vai ter que me definir Eu achei que a diferença é a maior Se pedir pra me definir É azul Esse gaúcho Depois que ele jogou cacheta Eu não duvido mais nada Não pegou, mano Mas também Mas também Eu acho que era assim Certeza, Mauro Olha lá Está batendo um pouco com o suzinho Só que ele bateu na boca É só problema Vai para o cara Que eu tiro Parada de bola no lugar Monstro da bota E não assinou para ninguém 2025 está livre Eu sou empresário dele O passe é caro É caro Então não é certo Só tem que jogar Trabalho certo Não, Mauro Primeiro é confusão Hoje eu vejo Que bola do Paulo O Pézio é a ponto É, Madu O Pico Tempo está contente Boa bola do Pézio Agora que não Bola boa Mas é essa agora Eu tirava uma bolinha Ah, o Pico tempo está dando risada Olha lá No sofazinho Comendo coral Passou Passou Que show da Xuxa é esse? Ah, o Paulo falou Que bateu a bola na perna Ele errou a bola Falou que bateu a bola na perna O Pico Obrigado pelo coral Tava uma delícia O Pézio não comeu Viu? O Pézio não experimentou O coral, o Pico Ô Pézio Por que você não comeu o coral? Eu comi tudo Eu tô fazendo regime Eu tô fazendo regime Eu comi um pedacinho Só eu sei que tá fazendo regime E comeu tudo Voltamos da programação normal Mas ele tá jogando muito bem Tem direito a arrumar bola, né? Boa bola do João Célio Cortou o ponto E aí eu vou comprar Essa dupla no Turf Aqui no Sonacente Quero nem saber Nem tiver que fazer empréstimo Vamos na cena E aí pra esse balinho A primeira que ele errou Madu Madu Verdade não Eu torci pra acertar Pra não ter negra Rapaz Vai de tela no tiro Explodiu o balinho Boa azul Chance de seis que teve Mas não era fácil Se comprar um circo Não cresce, Madu Até pegando a bola Deixa eu carregar Aí ele fecha Viu? De meia frente aqui, ó Vai dar um trivela Pra ver se volta Nossa 15 pontos Falei que até acertando a bola Não era ruim o jogo A régua não foi esse Saiu a zica tudo agora, hein? Chegamos 13 a 12 é o jogo Crepúsculo de jogo É um escandaloso Saiu a voz do Beto aqui do lado Saiu a voz do Beto aqui do lado Oi, oi, oi 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 Acorda, Jus Tá dormindo aí, Jus Tá concentrado, hein? Cado Que louco Hã? 1.500 1.500 doaria 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 Achei 1.500 doaria 1.500 doaria Ai, óleo Paz Achei Não Agora Sao É É É Tá Mãe É Não Ficou meio largo lá, hein? Não, não 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 Vamos ter nega, já estava quase em casa.